Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritório. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre as últimas alterações e declarações emitidas pelo governo português no que se refere à entrada no país, permanência, autorização de residência e, principalmente, à extinção da manifestação de interesse. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar abordar todos os problemas e soluções que o governo nos traz sobre várias crises que nós estamos passando junto ao órgão de imigração em Portugal, tá? A todos os órgãos que estão envolvidos, na verdade, com imigrantes. Obviamente, acredito que eu não vou conseguir estancar todas as perguntas, mas eu peguei aqui a grande maioria daquilo que é mais recorrente, principalmente daquilo que se refere à extinção da manifestação de interesse, tá bom? Mas também a gente vai falar sobre visto Cplp, autorização de residência Cplp, visto de procura de trabalho, reagrupamento familiar, agendamento e vários outros assuntos. Eu vou pegar o que o governo nos trouxe, vou destacar aquilo que já está valendo, porque tem muita fake news, e aquilo que provavelmente pode acontecer. Então, se você já está em Portugal, entrou sem visto ou entrou com visto, está se planejando a ir a Portugal, ou você até está na beira de já comprou a passagem, mas ia sem visto, estava querendo se regularizar sem visto. Um exemplo, né? Nós vamos falar sobre tudo isso e como que você consegue entender a sua situação. Lembrando, aqui eu não faço apologia a ninguém a emigrar de forma irregular. Pelo contrário, eu estou trazendo formas de tentar regularizar a sua situação dentro daquilo que aconteceu com a sua vida, tá bom? Dentro dali da sua história. Por isso que pode ser que fique um vídeo longo. E aí, durante o vídeo, eu vou apontar. Tem um card aqui do vídeo tal que eu já falo sobre isso. Nesse outro vídeo aqui, eu falo sobre aquilo, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que mencionar aqui são aquelas 41 medidas, e principalmente, o que você vai fazer referente a tudo isso. Eu também queria dizer para vocês que eu não falo isso com achismo. Nada do que eu vou falar aqui é achismo. Boa parte do que eu vou falar, inclusive, está além da minha profissão, além de ser advogado, né? Só porque está na lei ou só porque eu estudei legislação e vou trazer legislação. Obviamente, eu vou mencionar ela, não tem como correr. Mas em cima da experiência dos casos que nós já conhecemos. São mais de mil famílias que foram regularizadas por intermédio do nosso escritório. Quer seja por intermédio de visto ou qualquer outro tipo de procedimento, tá bom? Então, eu te peço, né? Eu tive que parar tudo aqui para fazer esse vídeo. Se eu mostrar aqui para vocês... Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Olha a quantidade de mensagem. Olha a quantidade de mensagem. Olha aqui. Eu parei tudo, tudo para fazer esse vídeo. Então, eu vou pedir, por gentileza, curte, compartilhe e marque o sininho. Vamos para o vídeo? Então, vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui é um pouquinho denso. Eu não quero que você se sinta menosprezado, se sinta humilhado se a sua situação... Ah, eu me arrependi, eu não queria ter vindo sem visto. Ou, ah, me enganaram. Olha, eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Eu vou falar sobre as situações e as eventuais soluções, tá bom? Mais uma vez, eu não estou instigando ninguém a fazer nada errado. O certo é fazer o certo. É fazer o que está na lei e eu vou trazer o que está na lei e o que o governo está falando. Então, vamos começar aqui falando sobre as 41 medidas. Então, o governo se pronunciou. Eu não vou ler todas, tá? Eu vou passar aqui por alto. E algumas aqui, eu nem vou me estender muito. Mas é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo e sobre como você pode tentar ali se organizar em relação a isso, tá bom? Então, aqui, 41 medidas. Eu falo assim, um, aí já vou lendo todas e não vou falar dois, três, senão vai ficar muito grande. Extinguir o procedimento de manifestação de interesse. Essa era a primeira medida. Então, ele anunciou e logo depois do anúncio já veio ali, a lei já está em vigor e tudo. Já está em vigor. Se você entrar na sapa hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, já nem tem como entrar mais, tá bom? Dois, reforçar a capacidade de processamento no posto consulado. Já foi dito, inclusive, que boa parte desses agentes, desses oficiais consulares, essas autoridades consulares vão ser enviadas mais para os países da Cplp. Vão ser enviadas para outros países também, mas para quê? Para dar reforço aos pedidos de visto. E aqui eu já aproveito para falar que a gente está tendo ali um pouquinho de atraso. Teve época que as jurisdições ali do consulado, a própria VFS, ela estava sendo muito mais rápida na análise do processo. Se você não sabe como que funciona um processo de visto, tem vídeo aqui no canal sobre os tipos de visto e o visto que mais sai, que é o visto e procuro de trabalho. Esse vídeo do visto e procuro de trabalho, eu gravei com a Ana Carolina Braga, lá do canal Posso Te Mostrar. Esse vídeo especificamente eu fiz gravando de forma remota, mas depois eu fui lá enviando o castelo e fiz um presencial falando sobre as alterações do decreto regulamentar 1 de 2024. Fiz também um vídeo sobre a lei orgânica 1 de 2024. Isso muda muita coisa, inclusive a questão da passagem de volta. Então, vale a pena você assistir esse vídeo. Eu vou deixar esses cards aqui, vão aparecer em algum lugar e eu vou deixar aqui também nos comentários para você consumir esse conteúdo. Tá bom? Então, é bem provável que o que eles querem é que agora, quem peça o visto, volte a ser salary. Tinha época aqui no escritório que teve visto que saiu com 20 e poucos dias, 30 dias e já acabou. Hoje a maioria está demorando 60 dias, 70 dias, 90 dias. Tá bom? Mas aqui também eu vou comentar um pouco sobre como tentar acelerar isso. Se eu esquecer aqui no vídeo que vai ficar muito grande, nos outros vídeos que eu comentei tem tudo sobre isso aqui. Se você também não me segue lá no Instagram, lá tem todos os resultados dos últimos vídeos feitos pelo escritório. Quer seja você fazendo com outro advogado, quer você esteja fazendo com a gente e ainda não conhece o Instagram, ou vai fazer sozinho, lá eu coloco quanto tempo demorou cada um dos vícios e qual foi a jurisdição para você se organizar. Tá bom? Depois, aqui ó, priorizar canais de entrada para reagrupamento familiar, jovens estudantes e profissionais qualificados. Gente, hoje, para conseguir reagrupamento, tem um vídeo aqui no canal, eu não sei se vocês saíam ainda, eu já mandei para a edição, explicando o que é reagrupamento, o que é acompanhamento familiar e reagrupamento familiar estando a família dentro ou fora de Portugal, porque existem formas de fazer isso. Então, hoje, basicamente, tem uma regra de idade, uma faixa etária, para você fazer pelo portal que não está funcionando. Esse portal está muito agarrado, tá? Tem que fazer de madrugada, é uma complicação danada. E se você não está naquela faixa etária, você tem que conseguir por telefone. E, cara, por telemóvel é impossível, está muito difícil. Então, a promessa é que agora eles vão estender essa faixa etária para que quase todo mundo consiga fazer diretamente pelo portal. Então, essa é uma das promessas. Outra promessa, criar estrutura de missão para resolver os 400 mil processos pendentes. Então, pessoal, a gente vê que uma das medidas do governo em acabar com a manifestação de interesse é para conseguir tentar parar de enxugar gelo. Então, assim, a manifestação de interesse, ela foi feita como remédio, as pessoas estavam usando como regra. E muitas pessoas acabam emigrando sem condição financeira, morando em barraca. Então, para acabar com isso, foi uma forma que o governo encontrou. Vai separar sempre isso? Não sei. Tem outras formas de resolver? Tem. Nós vamos falar sobre isso. Agora, o mais importante em relação a esses 400 mil processos é que, apesar de não ter dado ali um prazo, eles querem desmaterializar. Inclusive, em um dos diplomas legais que eu mencionei aqui, tem essa previsão de desmaterializar os processos. E isso pode acelerar. Agora, como que eles vão fazer é que durante as semanas eles vão liberando. Assim como saiu esse decreto, vão sair outros. E se você quer acompanhar, você tem que seguir aqui e curtir. Eu vou criar uma playlist só disso, só das novas mudanças. Aí você sempre vem na playlist, senão você não vai receber as notícias. Tá bom? Intervir de forma ungente nas infraestruturas, sistema informático, base de dados, recuperar atraso de implementação dos novos sistemas do controle de fronteiras, mitigar os elevados níveis de congestionamento e atrasos que verificam o ponto de Lisboa, do aeroporto de Lisboa e Faro, reforçar o enquadramento operacional de acordo com a mobilidade do Cplp aqui, aqui. Tem gente, tem gente espalhando fake news porque saiu no Globo. Olha o que que saiu no Globo. Saiu no Globo uma notícia de que quem entrou, quem entrou como turista e como não tem mais manifestação de interesse, aquele botão lá do portal Cplp seria liberado para essas pessoas e aí essas pessoas conseguiriam autorização de residência mesmo sem visto. Porque existe uma previsão legal, inclusive, ali disposta, está em vigor, mas nunca entrou em prática. Tem mais de ano que isso nunca entrou em prática. Então, aquilo a gente não sabe se na verdade vai ser usado para reagrupamento familiar ou se eventualmente eles vão aproveitar todo mundo que entrou da data tal até a data tal. Ou seja, se você quer entrar agora, não confie nisso. Primeiro porque isso é bem provável que seja fake news. Eu não sei se vocês sabem. Desculpa se eu estiver falando, eu não vou falar mal da Globo especificamente, eu vou falar agora de uma forma geral. se você paga para que um artigo seu seja publicado em qualquer jornal de grande circulação, vai publicar. E vocês sabem que existem agências de viagens que instigam isso. Instigar uma pessoa a emigrar sem um visto adequado para se regularizar depois, ou seja, mentir na emigração é crime. É crime. Então, essa notícia eu recepciono com muita estranheza e eu não oriento você a ir por este caminho. Na verdade, sempre consuma conteúdo de profissionais qualificados, advogados, solicitadores que manipulam a lei diariamente, a lei de estrangeiros, tá bom? Evita aí empresa, assessoria que não são advogados, pessoal. Tome muito cuidado com isso. Depois você não consegue recorrer. Se você foi molestado por um profissional desse, você vai até a ordem e você acaba com a vida dele. Ele vai ter que responder procedimento administrativo, explicar que nariz de porco não é focinho, que, desculpa, que tomada não é nariz de porco. Gente, como é que era? Explicar que focinho de porco não é tomada. Então, até isso tudo, então, todo profissional que é inscrito num conselho de classe desse, a uso de advogados de Portugal para a gente manter a nossa inscrição é caríssimo. É muito caro para se manter ativo, fazer os cursos e tudo. Isso não é barato. Então, o profissional inscrito na ordem, ele tem, sim, um controle. Ele se prepara para tudo isso. Então, tome muito cuidado. Mas, essa questão de auxiliar a comunidade de CPLP, na verdade, ela pode ir para um outro caminho. Quer dizer, se você aplicou para o visto e você é da comunidade de CPLP, a promessa do governo, inclusive, é que aquela autorização de residência de CPLP em papel que a gente tem hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ela deveria passar a vigorar de forma prática nos outros países do espaço Schengen. Por que de forma prática? Pela lei já vale. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Na verdade, você pode, sim, transitar no espaço Schengen com a CPLP. O lance é que o governo limpa as mãos, porque o outro país talvez não está ciente disso, mas teve uma alteração legal que permite, sim. Tome muito cuidado. Eu não estou falando para você transitar, mas em emergência é possível e tem a fundamentação legal no card que eu vou deixar aqui em algum lugar. Então, é muito importante você se atentar a essa questão. E o governo, além de querer validar isso, prometeu que vai tentar colher a biometria de todo mundo que tem a alteração de residência da CPLP. Prometeu fazer isso para cartão. Então, a gente vai ver como que isso vai se desenrolar ao longo do tempo e a gente vai trazendo aqui para vocês. Depois, confirmar e executar os compromissos de reinstalação e relocação. Essa que eu já falei. Desenvolver e executar o Plano Nacional para a Implementação do Pacto para Migrações e Asilo da União Europeia. Aumentar a capacidade dos espaços equiparados a centros de instalação temporária. Construir novos centros de instalação temporária. Espaços para asilados. Espaço ali quando a pessoa fica ali detida no aeroporto. Eu vou falar sobre isso também. Tem muita gente que comprou já a passagem mas realmente só quer passear. Não quer morar. Só vai turistar. E nesses casos tem vídeo aqui no canal falando sobre essa lei de subsistência. O que precisa. Se você vai turistar você só tem que cumprir os requisitos da isenção de visto. Onde você vai ficar? Quanto dinheiro você está levando? Seguro viagem que pode ser o PB4 dentre outras circunstâncias. Inclusive o título de regresso a passagem de volta. Então nesse caso procure um agente de viagem credenciado da sua confiança para fazer isso aí. Garantir a eficiência e eficácia do sistema de retorno unificado das competências das forças policiais. Criar uma equipe multiforça de fiscalização e combater abuso a tráfico de seres humanos e migração ilegal. Auditar os processos de avaliação linguística para obtenção de nacionalidade portuguesa. A gente sabe que hoje a gente tem muitas pessoas que conseguiram nacionalidade portuguesa por via judaica, cefardia ou por outras vias mas que não sabem falar em português. Então eles querem implementar alguma coisa nesse sentido. Instruir o sistema de atração de capital humano alinhado com a necessidade do país. Então aqui eu vou mencionar a você que já está em Portugal. Você já tem contrário de trabalho. Você já preparou tudo e só não conseguiu fazer a manifestação de interesse. Hoje existe uma possibilidade de você se regulamentar sem a necessidade da manifestação de interesse por intermédio de um curso. Fazer um curso em um período de 13 meses. se você se matricular você consegue por intermédio deste curso se regularizar. Tem um vídeo aqui no canal sobre as formas de se regularizar sem visto. Então você assiste esse vídeo para você entender melhor. Uma coisa não é um método simples ele é um pouco mais caro. E outra coisa você precisa de agendamento. E conseguir esse agendamento é muito difícil. Ah Rainer eu sei o que você está falando eu estou tentando já tem um ano já tem dois anos. Bom se você já tem muito tempo você está matriculado e tem muito tempo que você não consegue a única forma de tentar furar a fila é entrar com a ação judicial. É possível entrar com a ação judicial mas também não é barato. Por isso que às vezes quando a gente fala lá no passado gente ir sem visto é mais caro as pessoas não acreditam. Para se regularizar depois é mais complicado. Até a própria manifestação de interesse acaba gastando mais do que aplicando para o próprio visto. Vocês vão entender aqui que nem todas as medidas são negativas. E tudo isso que eu estou falando não tem nada em vigor ainda. Nada em vigor. A única coisa em vigor é o fim da manifestação de interesse. E eu estou confabulando do que pode acontecer embasado na lei em cima do que o governo falou. Beleza? Então a gente tem aqui promover a formação profissional e a captação dos cidadãos estrangeiros realizar levantamentos de necessidades laborais dos trabalhadores estrangeiros promover a atração de frequência de alunos do ensino superior então aqui pode ser que abra mais vagas para essa parte até mesmo visto para estudante talvez seja facilitado pessoas que têm altas habilidades D3, D3, D4, D5 que é pesquisador aumentar a capacidade de alojamento temporal de urgente de imigrantes e refugiados promover a integração profissional de imigrantes no mercado de trabalho criar centros de acolhimento municipal e intermunicipal de emergência implementar projetos de imigração e de integração em bairros muito críticos sobre a coordenação municipal reforçar a oferta cobertura e frequência de ensinos que ensinam a língua portuguesa disponibilizar materiais de orientação multilingües simplificar o processo de concessão de equivalência no ensino básico isso aqui na verdade já é um pouco facilitado mas eles querem facilitar um pouco mais você começa o processo lá na DGES tá bom? eu vou deixar o link aqui também pra você saber como funciona depois promover e gerir o acesso dos imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde isso aqui é um grande problema às vezes a pessoa já está em Portugal veio com visto tudo certo mas não tem autoração de residência ainda e não consegue o que? o número de utente se consegue ao provisório por intermédio do PB4 ou porque precisou ali passar por uma situação de emergência urgência fizeram um temporário então a promessa é que esse utente seja resolvido mas vamos ver como é que vai ser na prática criar instrumento de canalização de capital privado de investimento social em projetos de integração de imigrantes criar humanidades estrangeiros e fronteiras na PSP reestruturação da competência de organização interna da AIMA reforçar recursos humanos tecnológicos da AIMA transferir a competência de atendimento presencial dos pedidos de renovação de autoração de residência do IRN pra AIMA isso também é muito importante tem muita gente que está me assistindo aqui que não está conseguindo não está conseguindo renovar os seus títulos por intermédio do IRN ali pela SIGA plataforma SIGA e aí tem que ficar tentando ligar pra AIMA agora pelo que o governo pretende fazer vai voltar tudo a AIMA isso porque às vezes um probleminha que acontecia lá dentro do IRN você não consegue ah, mas na verdade meu artigo é outro mudou no meio do caminho pronto, ele não consegue só na AIMA então vai voltar tudo aí pra AIMA vai deixar de ser do IRN vamos ver como vai acontecer alargamento do serviço presencial disponível para o cidadão imigrante pedir seus identificadores setoriais restituir o observatório das imigrações contra organismos do Estado em formação de política pública redefinir e automatizar o Conselho para Imigração e Asilo enquanto órgão consultivo do governo reforçar apoio financeiro das associações de imigrantes fortalecer as respostas e proximidades pronto eu li aqui os 41 ficou grande mas vocês viram que durante a leitura eu já dei aqui muito ouro e falei de muitas coisas como estão acontecendo e como você pode tentar resolver inclusive ticando aqui quais os vídeos que já tem no canal se eu fosse falar sobre tudo que eu falo nos vídeos aqui era 8 horas de vídeo e não tinha como então você vai pegando tudo que eu falei eu sei que eu estou falando rápido se for o caso diminui a velocidade tem gente aí que até critica a questão da minha dicção que eu falo rápido demais mas pessoal eu sei que é um assunto denso às vezes é chato ficar vendo um vídeo longo e aí eu tento acelerar aqui então você dá uma olhadinha em tudo que eu falei e nos links que estão aqui na descrição eu vou escrever um artigo completo sobre tudo isso eu não sei se vai dar tempo do artigo sair enquanto eu estou falando lá no imigrar.org se você não faz parte do imigrar.org tem link aqui do nosso grupo e também tem aqui o botão de seja membro aos membros do canal em até 72 horas eu tento responder todo mundo tá bom? pronto sobre tudo isso eu queria alertar a vocês uma coisa também que o governo falou um pouco depois disso ele disse que as pessoas que tentarem dar um jeitinho elas não vão conseguir por isso que essa questão do botão da CPLP é bem provável que não tem nada a ver ali com pessoas que vão entrar como turista que vai poder se regularizar pelo contrário na verdade o governo deixou muito claro que as empresas que contratarem pessoas que não tem visto de residência que permite trabalhar e as empresas que contratarem quem não tem autoração de residência vão pagar contra ordenações elas vão ser punidas e no passado isso foi muito fiscalizado ou seja vai ser praticamente impossível conseguir trabalhar sem você ter ali um mecanismo que comprove que você está no meio do processo as manifestações de interesse que você já fez até o presente momento elas estão válidas a manifestação de interesse ainda está válida então você consegue por intermédio dela ainda trabalhar não foi alterado nada na lei que proíba quem tem manifestação de interesse ativo de trabalhar agora se você fez a sua manifestação de interesse com jeitinho coloquei documento branco e toda aquela situação olha eu não sei o que vai acontecer com você pode ser que o governo faça um pente fino e puna essas pessoas inclusive a responder criminalmente tá bom então além disso dentro aqui eu não sei se vocês perceberam ele vai mexer bastante o governo pretende mexer bastante nos órgãos policiais inclusive criando uma espécie de ICE norte-americano onde teria um certo rastreamento um certo zelo quanto a pessoas que insistem em manter-se ilegais no país ou seja procurar pessoas ilegais pra realizar a deportação não é a política do governo fazer isso ficar deportando procurando pessoas caçando o imigrante mas a promessa é que exista um órgão mais focado e com treinamento específico pra isso junto com tudo isso também junto com tudo isso também a Ordem dos Advogados já nos notificou mais uma vez que aquela parceria que a Ordem fez com a AIMA ela está cada vez mais emergente e a tendência é que os advogados que quiserem aqueles que forem voluntários a participarem da seleção e treinamento eles vão trabalhar para a AIMA a gente vai fazer tipo um contrato e dentro desse contrato contrato público temporário a gente vai analisar os processos e vai dizer sim ou não como isso vai se dar na prática eu não sei obviamente os advogados tem que obedecer a deontologia porque ele não pode por exemplo pegar um caso que é do cliente dele ele vai aprovar não pode então a gente é proibido de fazer isso jogar dos dois lados a gente vai ver como isso vai acontecer e pode ser uma das formas de acelerar todo esse processo de legalização então vamos lá pessoal se você chegou até aqui eu vou pedir pra você curtir, compartilhar marcar o sininho se você esqueceu e deixar o seu comentário que você me ajuda compartilhar isso com quem precisa pessoas ali que precisam escutar aquilo que eu já falei e se você pulou muita coisa do vídeo que você volta porque tem muita coisa você não vai conseguir entender a partir de agora eu vou falar de algumas soluções alguns problemas e soluções de como você pode resolver essa situação e também vou falar aqui sobre duas situações desculpa a colinha aqui porque é muita coisinha tá pessoal mas a gente tem aqui a questão da CPLP então a gente tem as pessoas que aplicaram pra autorização de residência da CPLP que tinham feito manifestação de interesse e as pessoas que aplicaram pra algum tipo de vício de procura de trabalho de SET estudante e optaram por fazer a autorização de residência da CPLP porque o vício veio sem agendamento por exemplo então vou falar sobre isso o governo se pronunciou dizendo que além de tentar fazer com que todas as áreas da CPLP sejam reconhecidas no espaço Scheng e tentar trocar todas as áreas da CPLP por cartão isso saiu do governo o governo mencionou isso ele iria chamando ali um a um pra colher a biometria e fazer o cartão então assim das duas situações ambas atendem a grande maioria a primeira é poder resolver situações do espaço Scheng tentar ali outras medidas porque o governo pode fazer uma comunicação formal a todos os estados membros e o outro lado é ter o próprio cartão pra resolver esse problema mas e se a minha autorização de residência ela tá caduca caducada venceu e aí e tem muita gente que tá me assistindo aqui que pode estar nesse problema o governo diz que nas próximas semanas ou melhor até o dia 30 de junho que é a validade de todas as autorizações de residência da CPLP essa validade ela veio ali pro intermédio do decreto lei 109 de 2023 esse decreto ele foi promulgado no dia 15 acho que foi no dia 15 de novembro de 2023 ali o artigo 4 que altera o 16 do decreto anterior que esse decreto ele vem ali desde a época da pandemia foi emendado 400 vezes esse decreto ali mais especificamente no 4 que muda o 16 no número 8 e 9 ele fala que os títulos de residência que venceram ou qualquer outro tipo de documento inclusive as pessoas que entraram por exemplo como turistas ou que estavam aguardando reagrupamento familiar ou aguardando vaga pra conseguir ali o estudo todas essas pessoas não tem que pagar coima elas estão ali dentro da legalidade porque o título foi estendido até o dia 30 de junho ou até a data de um eventual agendamento então esse decreto depois dele vai vir um outro a promessa do governo é essa e aí ele vai estender não ficou muito claro se vai estender até o final deste ano ou se por mais um ano ah Rainha mas aí não adianta porque a empresa ela não aceita olha a empresa ela é particular uma repartição pública você leva a lei bate o pé e até um advogado tem que resolver você tem que aceitar inclusive está aqui dentro do plano do governo tem como se comunicar agora em relação a empresas particulares pessoas coletivas gente a empresa aceita ou deixa aceitar o que ela quiser então você tem que pegar a informação tentar mandar uma carta um ofício explicar mostra um vídeo de um advogado explicando o que for ou contrata um advogado pra ir com você um especialista de direito laboral inclusive porque tem muita empresa que aproveita dessa situação pra tentar ali desligar um funcionário eu não sei se vocês sabem eu não vou adentrar aqui mas desligar um funcionário um colaborador em Portugal é muito difícil depois de determinado tempo de empresa tem estabilidade é complicado por isso que às vezes alguns até fazem corpo mole porque querem receber ali benefícios eu não vou me adentrar mas podem estar se aproveitando isso então para evitar tudo isso tente juntar essas leis tudo que eu estou falando fique de olho nesse decreto então assim se a sua CPLP está caduca e ela passou ali do dia 30 de junho e esse decreto lei de 109 de 2013 vou deixar esse decreto aqui também na descrição até o dia 30 de junho a promessa que vai ter um outro decreto que vai valer por mais um ano e aí durante esse período você seria chamado pra trocar a sua atoração de regência de CPLP por cartão pra colher a biometria e tudo mais ou se você mesmo quiser tentar agendar a gente vai ver como que vai ser esse procedimento talvez vai ser desmaterializado o governo tem prometido isso é muita coisa pra regularizar e agora que estancou a manifestação de interesse aqueles 400 mil processos não vão virar 500, 600, 700 não vai só enxugar o gelo vão tentar dar vazão a tudo isso pra quem sabe no futuro as coisas acontecerem como aconteceram no passado talvez há 5, 10 anos atrás quando era muito mais rápido o processo de legalização o cartão chegava mais rápido não era coisa absurda hoje tem a autorização de residência que a pessoa aplicou 200 dias 220 dias esperando chegar em casa às vezes tem que entrar na justiça pra conseguir essa autorização de residência então pra evitar tudo isso o governo tem ali prometido isso vai acontecer? é isso que você tá falando? não, eu não sei eu tô dizendo o que o governo fala e lá no começo do vídeo eu te expliquei tudo isso se você pulou volta lá que você vai entender a minha explicação então vamos lá vamos falar dos problemas ali então assim ó eu já entrei em Portugal sem visto e agora? como eu disse tem um vídeo no canal que explica as formas de se regularizar sem visto tá bom? existem inúmeras formas eu deixei nesse vídeo link tem outro vídeo também onde eu falo dos tipos de visto onde tem mais pormenorizado ainda ali artigo por artigo que você pode tentar se regularizar se você já está em Portugal tá? agora Rainer eu ainda não estou em Portugal eu comprei a minha passagem pra semana que vem dá tempo de fazer o visto? não dá tempo tá? o visto ele tem uma forma de você se organizar eu vou fazer um vídeo sobre visto e procura de trabalho atualizado tá trazendo todos ali os pormenores enquanto isso eu vou deixar o link pra você ver o que eu gravei lá com a Ana Carolina do canal posso te mostrar mas tem regras pra se aplicar e é bem burocrático a questão do encaixe dessas datas tá bom? então se não vai dar tempo tenta entrar em contato com o seu agente de viagem fazer essa remarcação se você comprou essa passagem já com a intenção de morar tá? porque eu não consigo falar ah faz assim faz assim se eu te oriento a entrar em Portugal sem visto já querendo morar isso é crime eu estou auxiliando alguém em migrar ilegalmente eu não sei se você sabia disso tem um vídeo no canal também explicando isso é proibido tá? então assim entre em contato com o seu agente de viagem converse com ele olha será que a gente consegue trocar essa passagem pra que eu não fique muito prejudicado é possível fazer tudo isso? então assim vê ali se a sua é flexível ou se às vezes vale a pena perder a passagem ou ainda na pior hipótese use a passagem conheça Portugal veja se realmente é isso gente tem gente que vende tudo pra ir pra um país que nunca foi calma então às vezes tem males que vêm pro bem eu não tô querendo aqui passar pano pra ninguém eu não tô falando que eu sou problema pequeno de forma nenhuma eu reconheço a dor aqui de todo mundo tá bom? senão eu nem estaria gravando esse vídeo porque todos os meus clientes são orientados a fazer da forma correta eu tô gravando esse vídeo aqui pra muitos clientes pra familiares de clientes né? clientes por exemplo que tiveram problemas no passado como turistas enganados por exemplo mas também pra você que tá me seguindo acabou de me conhecer e que tá tentando resolver seu problema então eu não tô falando que sua dor é pequena que seu prejuízo é pequeno não mas Deus sabe todas as coisas então agora o que você tem que tentar fazer é contornar então uma das soluções é tentar entrar em contato com seu agente ou aproveitar essa passagem de fato só para passear é proibido entrar em Portugal pra passear, Rainer? não se você cumpre os critérios pra entrar não é proibido outra coisa ah não mas a minha passagem vai dar tempo ainda eu comprei pra 120 dias então procure uma assessoria e faça o visto ou tente fazer visto tem vídeo no canal ensinando muita coisa tem muito conteúdo aqui agora só tome atenção o visto que procura de trabalho ele vou falar um pouco sobre isso ele não mudou ainda continua na verdade a tendência é que o governo cada vez facilite no sentido de aprimorar aprimorar o processo ter mais agentes mas ele está um pouco mais criterioso então é bem comum que abram-se exigências porque eles estão perdidos contra várias alterações e se acontece algo no seu processo que você não consegue contornar você vai ter seu visto indeferido então é importante você estudar se preparar ou contratar um profissional pra te auxiliar a fazer isso ah precisa ser eu não pode ser eu pode ser outro advogado pode ser solicitador você pode tentar sozinho se você quiser se arriscar agora você só não pode contratar pessoas que não são advogadas isso aí não aí você está jogando seu dinheiro fora então muito cuidado muito cuidado com promessas mirabolantes pessoas que não sabem o que estão te falando então se o seu caso é a passagem está lá pra frente você consegue ainda outra coisa ah não eu vou realmente turistar tá passeando gostou tá show gostei de Portugal quero ficar você vai analisar se dá pra fazer ou se não dá se não dá volta e aplica pro visto Rainer eu consigo mandar o meu passaporte pro Brasil ficar aqui em Portugal pra me regularizar e me regularizar em Portugal e só manda o meu passaporte e finge que eu estou no Brasil não pode fazer isso isso é burla é crime de falsidade ideológica tá bom quando você vai aplicar visto é fora de Portugal e as outras formas de se regularizar em Portugal com isenção de visto dentro de Portugal tá bom então tem os vídeos aí no canal uma outra possibilidade estou me organizando pra ir em Portugal daqui a dois anos gente não adianta você pedir o visto agora não é igual o visto americano por exemplo B1 B2 você pede 10 anos não é assim ele vale 120 dias qualquer visto de residência e durante esse período que você vai pedir a sua autorização de residência então visto e autorização de residência são coisas completamente diferentes tá bom vou dar aqui mais algumas informações muito relevantes das perguntas que vocês têm feito tá bom mas antes disso eu vou pedir mais uma vez se você ficou até aqui curte, compartilha se inscreve você ajuda o meu canal compartilha com pessoas que precisam deixe seu comentário eu sei que às vezes é muita mensagem vocês podem ver aí na rede é muita gente perguntando em até 72 horas aos membros 72 horas úteis eu tento responder quem não é membro eu também respondo mas às vezes demora um pouco mais tá bom eu tenho algumas regras também quanto à questão lá do emigrar.org de tempo em tempo eu abro nosso grupo de WhatsApp e deixo a comunidade ele perguntar me interajo pego aquelas perguntas e respondo lá no Reels então se tem alguma coisa que não tá aqui que não foi respondida no vídeo que eu tentei responder quase tudo que me passaram você vai colocar lá eu também queria deixar uma menção especial aqui as mais de mil famílias que acreditam e acreditaram no nosso trabalho estão acreditando os que já estão em Portugal os que vão vir depois aqueles que estão em processo o importante é andar no caminho da verdade sempre que você anda no caminho da verdade procurando se informando você chega mais longe agora pessoal vida de imigrante infelizmente porque às vezes dentro do nosso próprio país a gente não fica pesquisando sempre informação estudo e preparo tá bom? pessoal vou deixar alguns vídeos aqui que podem ser muito importantes pra você então você não pode pular clica em alguns deles pra vocês terem ali a continuação das explicações daquilo que eventualmente eu não tenha falado aqui ou daqueles cards que eu mencionei durante o vídeo tá bom? outra coisa se você chegou até aqui deixa aí um hashtag até o fim tá bom? pra eu saber que você chegou que você tá aqui comigo muito obrigado até aqui e até mais tchau tchau